E falando em conectado, olha só, o sinal analógico será desligado em novembro. Telespectador que ainda não tem o digital, tem pouco mais aí de 100 dias para se adequar à nova maneira de assistir TV. Noticidade preparou uma reportagem, já que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse sistema. A TV da Maria Aparecida fica assim, ligadinha na TV Sorocaba SBT o dia inteiro. Apaixonada pelos programas jornalísticos e novelas da emissora, ela encontra na programação a companhia perfeita para a rotina de afazeres. Gosto do jornal de meio-dia, do Parasal, do jornal do Brasil lá e também das novelas. Mas a dona de casa está preocupada com o desligamento do sinal analógico que acontece em novembro. Eu queria saber, mesmo eu pagando a TV a cabo, por que eu vou ficar sem o SBT? O que precisa para manter a TV? A pergunta é boa e quem vai responder é o supervisor técnico da TV Sorocaba SBT. Eu recomendo que as pessoas, para não deixar de assistir nosso canal, não perder a nossa programação, que instalem uma antena de OHF e caso a televisão que o telespectador possui, não tiver compatibilidade com o sinal digital, que adquire um conversor digital e a maioria das TVs hoje, os televisores novos já tem esse conversor integrado, sendo dispensado esse conversor externo. Mas calma, até que o sinal seja totalmente desligado, 93% da população precisam ter acesso ao sinal das TVs locais. Isso que, na verdade, quem faz é um órgão do governo, um órgão criado por, que tem integrantes de emissoras também, o Jirade. O Jirade, previamente, ele faz uma pesquisa, por amostragem, evidentemente, para saber se esse número de 93% da população já tem competência, tem capacidade de sintonizar o TV aberto digital. Lembrando, então, que o desligamento do sinal analógico será no dia 29 de novembro para as cidades de Sorocaba, Votorantim, Itu, Salto, São Roque, Tatuí, Jundiaí, entre outras aqui na nossa região. Já no ano que vem, também em novembro, o sinal analógico será interrompido nas cidades de Itapetininga, Itapeva, Buri, Pilar do Sul, Laranjal Paulista e Porangaba. Bom, então fiquem ligados. As TVs a cabo precisam de autorização das emissoras abertas para continuar transmitindo a programação e, assim, deixar você sempre ligadinho por aqui.